Desculpa, eu não tenho dinheiro, eu não tento ser engraçado, mas eu ligo. Pronto, aí ó, morreu na A, foi B, tem que falar, pô, pra nós virar. É meio, é A, é na O. Tem meio. Aí, morri de massa, bosta. Spike plantado. Último jogador vivo. Eliminado. Pensei em fazer esse, mas eu falei, porra, mas eu vou deixar o próximo round, mano. Essa aqui é a Eco, tá? Comprar nada, nem colete nada. Eu não comprei o primeiro round. Rapaziada, morreu, fala no outro cestão, tá? Aí, ó, tem três aqui. Deveria ter dois lá na A, foi o terceiro Gecko. Deveria ter um B. Então, qualquer coisa regou o Kid Joy. Se trocar de bomba, vocês falam, rapaziada, pô, transformou seu lugar no outro lado do bomba. Tem alguém ali, inimigo no A. Pode ser que seja A, hein? Ou não. Gecko brisado avançou. Inimigo no A. Vai faltar. Danada. Sei. Spike plantado. No A. Eu mesmo. Agora toma armado, hein, rapaziada. Manda com aqui. 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 Amado. Você vai dar caro. Vou ficar no bomba da Akugu. Ali, bora ver. Tem aqui na A, tem a... A... Manda com aqui. Manda com aqui. Nanda com aqui. Manda com aqui. Manda com aqui. Ajuda aqui. Calma aí. Spike no chão. Último jogador vivo. O outro vai tá na A, vai ter um aí e outro A. Tomando a visão, já está um inimigo. Boa. Spike no chão, C. Pode ser que venha por suas costas. Já sabe que você tava aí, tá? Deve ter avisado o amigo, Dedê. Na costa. Boa. Boa. Melhor parar. Jogou demais. Treina, isso foi animal. Maridão é maluco e louco. Ali, ali. Eu acho que no B, se eles vim, nós comemos ele, né? É pra ser, né? Caso eles entrem no A, no B. Cadê o Gagos? Vai, Agui, vai, Dedê e Sky. Cuidado aí, mas pode ser fake, pode ser fake. Tomando a visão. Granada. 170, não. Passa aí, gente. Sem cara. Ela está cagada, viu? Spike plantado. Último jogador vivo. De novo, cara. Aquele otário me matando. Eles vão vazar por causa das minhas paradas. Sem cara. Os caras lá estão morrendo por causa de que você viu? Estavam de boa trocando deck com a reina lá. Boa olharem, tá ligado? Boa olharem. Aí o outro chegou, palminha de kill e matou. Agora eu vou jogar sério. Vamos parar de brincadeiras. Kill me. É. 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 Putz, se ninguém falou, né? Entende? Setem. Granada! Foi dada a largada. meu deus é manga o último jogador o inimigo só parece o coração de um com o nome 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 gente vai virar eu sei não tem que ficar um fica um dedinho não fica doente não era para ficar um aqui ó que eles entram por aqui pode ser pode ser que seja a ideia é complicado com quatro ainda todo mundo aqui de útil seja vai ter que ficar um pouco mais para trás rapaziada começar 4 não pode esquecer a dd aqui ó é muito importante nem ganhar não é que ele esconde foi ele esconde eu vou ficar mas não vou fazer nada não é o jogador vivo já tá muito errei esse tiro oi tá bom não me apresse o regue só comer aí caca-tronco tá certo não tem lá como eu eu tenho um carro eu tenho um carro aí o as quatro só segura e o que 55 da reina 38 da cabelo branco tem ali ela cansou de correr tem que tomar conta o jogador vivo você não não matará meus aliados banga antes da cara que eu tenho uma boa tem que fazer não guarda a arma nada vou passar eu quase irmão tá perdendo vacilo as partidas mano vai que eu tô matando a foguete vai ter que ser aqui rapaziada compensa comprar água e não comprar colher agora fazer um é que eu não sei vocês a falar é de mesma ninguém vai ser aqui é ninguém a nada rapaziada foca rapaziada ninguém a mano tá garagem cuidado por lá daí você mostra eu vou pegar um pouco cortando a visão o spike no chão essa é um ínimo cortando a visão o jogador vir aqui tá aqui o menos 70 dela em reino em 70 tá plantando em 70 spike plantado lá vai fogo corre 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 boa tá rata rata certezinho a rata atrás do bico eu sei o que precisa ser feita ali ali aí está aí caiu que não sabe fazer ralda e é que a ice caiu que não sabe fazer ralda e é que vai tocar um rebuco é assim mesmo que alguém que eu tô nem ouvindo compinho já foi granada tem alguém a último jogador vivo spike também vai que no chão meio já pensou mata os dois alinhadinho que isso se tivesse com uma granada ali bom e velho e a cantra gente a melhor forma de defender assim esses caras atacando que vão vir comer nós nós só tira roupa ou não é pra cima fica bem que vou ficar dedê rapaziada se você ver alguém se espalha assim que não vira tá ligado acho que vai ser a mão eu vou comer um aqui ali pode ser que seja b a 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